Hoje é um dia importante em Pandora pra Lajota PVP. Pra você que não sabe, eu, eu aqui sou o Lajota PVP. Primeiro ponto importante é que troquei o piso aqui da nossa sala de jogos, gostei um pouco mais. E o segundo ponto é que agora a gente tem um novo sistema de baú. O sistema que não dá lag. De qualquer forma, hoje eu queria fazer uma simples coisa. Pegar o Mequetrefe, ir pro meu restaurante, e eu quero deixar ele por aqui. O que acontece é que hoje é um dia muito importante pros vampiros em Pandora. Eu andei pensando sobre o que fazer aqui, e como que eu devia seguir os meus próximos passos. E eu me decidi, eu preciso de poder. E dessa vez, não é força física. Eu preciso aumentar a minha influência e dominação do servidor. Eu preciso ter controle de várias pessoas e pontos da cidade de Pandora na palma da minha mão. E eu percebi isso quando um amigo meu veio falar comigo. Alô, de casa? Oba, entra aí. Oba. Entra. O que é essa musiquinha aí? O que é isso, cara fazendo morrango? Eu tava cozinhando, foi mal. Falei, você tá bom? Ah, eu tô bem. Isso aqui é um rádio? Ah. Que maneiro. Ah, talvez você tá fazendo hamburguinha. Você não era vampiro? Eu coloco o sangue depois. Mas pode pegar esse hamburguinha, ainda não é vampiro, pode pegar. Ah, obrigado, obrigado. Ó, peguei dois, ó, toma aí. Aí, te falar, eu queria falar um negócio com você, mas é um negócio, tipo, bem importante, assim, bem... Que ninguém poderia ouvir. Aqui é seguro? Ah, qual o importante? Tipo, a coisa mais importante que eu já te falei até agora. Ah, só um segundo. Tá. Me segue. Vou seguir. Seja bem-vindo. Aqui é o meu restaurante. Ah, é o bagulho na areia. Isso, é que eu não inaugurei ele ainda, mas... Tá. Aqui é um local interessante. Em breve eu te faço um tour por ele melhor, mas por enquanto vamos pra minha área dele. Pra sua área dele? Nossa, que lugar bonito, gostei. Obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pô, valeu. Em breve eu vou fazer alguns eventos nele, mas por enquanto eu fiz ele pensando nisso. Tem uma área pra conversar com quem é importante. Certo. E eu tenho certeza absoluta que ninguém vai vir aqui, muito menos vai interromper nossa conversa. Então, sente-se. Ah, é aqui? É bonitinho. Então, por onde eu começo? Tem muita coisa que eu queria te contar. A gente é aliado, certo? Certo. E bom, eu acho que você é a pessoa que eu tenho de mais confiança aqui em toda a Pandora. Ah, fico feliz de saber, é recíproco. Pô, tamo junto. E tá acontecendo muita coisa meio esquisita recentemente, e eu só precisava de alguém pra poder falar sobre. Como assim esquisita? Defina esquisita, porque muita coisa aqui é esquisita nesse servidor. Então, basicamente, quando eu fui adicionado aqui na série, junto comigo veio um mod novo. Esse mod, ele me dava um poder. Era uma bolinha, chamada Arsenal. E com ela eu podia escolher, tipo, várias classes diferentes. Tipo, assassino, sniper, um monte de coisa. Eita, não sabia disso. E qual que você escolheu? É, que basicamente me dão esses poderes aqui, ó. Eu tenho vários poderes com várias armas diferentes. Da hora! É isso daqui, ó. Dá uma olhada. Caraca, é um rifle de netherite. É, um rifle de netherite. E consegue ver que, tipo, você não consegue usar. Só o dono do mod. E, tipo, olha aí na caixa. Tá cheio de coisa também. Nossa, você tem várias coisas em todo esse arsenal. Você tá estudando bastante ele, então, né? Mas... Exato. E aí? Então, aí que vem. Além dele, eu acabei encontrando isso daqui. Uma arma ilegal? É, parece só ser uma arma ilegal. Mas, na verdade, essa arma, ela é um pouco diferente. Se liga. Ela visualmente é diferente. E, fora isso, eu fui perguntar dela pro Tugin. E ele acabou me falando que, tipo, era só uma arma com um visual bonitinho. Não é uma arma do leilão? Porque, por exemplo, a minha arma é do leilão. Ela também é customizada. Então, aí que tá. Não é. Eu encontrei ela aleatoriamente por aí. Tu não comprou do Tugin? Não, então. Eu encontrei ela aleatoriamente por aí. E quando eu perguntei pra ele, sobre ele falou que era normal. Só que aí que tá. Não é normal. É, realmente. Eu acabei deixando ela na minha casa e ela comeu metade da minha casa. Como assim? É, ela comeu. Ela apagou o bloco. Tu podia guardar ela longe do restaurante e não acabei de ter de construir um negócio. Relaxa, relaxa. Eu acabei aprendendo que, se eu ficar alimentando ela, matando mob ou coisa do tipo, ela fica de boa. Ah, tá. Então, basicamente, ela sente fome. É, ela sente fome e eu tenho que alimentar. E, bom, tudo isso me leva pra um lugar só. Quando eu completei o arsenal, eu fui mandado pra uma caverna. Ok. Uma caverna escura. E junto com isso, eu tava sem item e eu fiquei no modo hardcore. Pera, pera, pera. Calma. Tu foi pra uma caverna sem nada e tu foi no hardcore. E você tá no hardcore ainda? Eu tô no hardcore ainda. Não fala isso pra ninguém. Relaxa. Não tem chance no mundo que eu vá contar isso pra alguém fora você. Tá, boa. É muito perigoso. Eu não sei como isso aconteceu. Mas, enfim. Quando eu fui pra aquela caverna, eu ouvi uma voz. Você lembra que eu te falei que as classes, eu podia escolher elas? Sim. Então, depois que eu completei todas, eu ouvi a voz falando que essa era uma classe secreta. E o nome da classe, aparentemente, era Rei das Sombras. Isso explica aquele poder que meio que você voava? Exato, exato. Então, parece que tudo tá me levando pra esse lance meio de sombra. Lá dentro também daquela caverna tinha tipo um castelo que era uma ruína. E dentro da ruína tinha um livro com um poema que falava sobre o Rei das Sombras e que o futuro dele era infeliz. Além disso, eu acho que era o corpo dele, o esqueleto que tava lá e tinha isso aqui. Se liga. Isso aqui acho que é a coisa mais absurda que eu encontrei até agora. Desolação? Desolação, exatamente. Eu não sei se você viu o dano que isso aqui tá dando. Não vi. Quanto que era? Dá uma olhada aí. Quarenta e quatro e meio. Exato. Pelo que eu percebi, pelo que eu vi sobre, parece que isso aqui era a antiga arma do Rei das Sombras. Do antigo Rei, tá ligado? Tá, mas se você é o novo Rei das Sombras, o teu futuro é infeliz. Então, é isso que ficou subentendido. E era por isso que eu queria vir falar com você. Eu não sei se viver na Hardcore é a parte infeliz. Mas enfim, parece que algo pode acontecer comigo. Parece que algo péssimo pode acontecer comigo. Pelo que tudo indica. Como você vai fazer pra não morrer? Bom, eu vou ser bem honesto que eu vou ter que dar um jeito de pensar nisso. Olha, não sei se é uma opção boa pra você, mas Vampiro tem vida extra. Eu tenho quase duas barras de vida a mais, se tu quiser. É, eu vou ter que tomar muito cuidado. Porque a minha armadura mesmo agora, ela é bem, bem forte, ó. Eu vou te mostrar. Ó. Tá. Ela realmente parece bem forte. Ela é até mais forte que Netherite. Eu risco dizer que ela é mais forte que aquela armadura do Cavaleiro Negro, do Born in Chaos, tá ligado? Uh, então ela deve ser realmente boa. É, ela é realmente bem boa. É, recentemente eu fiz uma armadura um pouco diferente também. É de dragão? Ela é de cama de dragão. Sim. Que maneiro. Tá, ela é realmente bem maneira. Mas enfim, antes que eu me perca. O resumo de tudo que eu vim te falar é o seguinte. Sabe. Eu posso estar em um perigo imenso e eu queria pelo menos contar isso pra alguém. Até porque eu não quero simplesmente morrer e sumir de Pandora sem que ninguém saiba de nada. Eu não acho que você vai morrer, mas se acontecer, tem algo que você queira que eu faça? Eu acho que eu vou ficar te devendo essa. Bom, menos uma tarefa pra mim, né? Mas, se acontecer algo, você sabe. Só me chamar. Pode contar comigo. Fechou, fechou. Eu vou dar uma aprendida, tentar ver qual é o lance dos poderes novos. Qualquer coisa eu te falo. Mas enfim, muito obrigado. Eu só queria falar isso pra alguém mesmo que minha cabeça já tava até pesada com tanta coisa que eu tava guardando. Pode ficar tranquilo que aqui você não tá sozinho, amigo. Bom, como vocês viram na conversa com o meu mano que tá quebrando a casa dele ali agora, as coisas não tão muito bem pra ele. E a real é que o Dino tava com uns papos estranhos e ele é vampiro também. Então, eu quero resolver isso aos poucos. E eu já tenho alguns planos pra isso. O primeiro passo pra dominação do clã dos vampiros é pegar um baú e uma placa roxa. Prontinho, ó. Apagamento da loja do Lodzata PVP e não roubar. É que como ele não tá no servidor agora e eu quero abrir minha loja, eu vou deixar pago. Agora é só tirar toda a areia. Olha, eu vou te falar. Ficou da hora. Isso com certeza deu uma grande agregada na cidade. Agora que o nosso restaurante já está mais ou menos pronto pra uso, a gente já tem uma base para os vampiros. O que é ótimo. Já tive minha reunião com o Baiô, agora tá na hora da próxima reunião importante. E o que a gente vai fazer é falar com o nosso possível novo membro vampiro. E ele está exatamente aonde eu passei um tempinho. Eu tenho algo em mente pra ele e eu acho que ele vai gostar. Nossa, a real é que fazia tempo que eu não vim aqui, né? Saudade da cadeia. É que agora eu vim como policial, né? E a cela antiga continua aqui, decorada? Olha, saudade daqui. Enfim, a pessoa que eu quero conversar está aqui. Ai, que barulho é esse? Oi, tudo bom? Que isso? Ai, muito barulho, muito. Melhorou? Sim. Quem que tá aí? É o LG? É o LG. Você tá bem, Tuguin? Bem. Eu não sei. Você é a segunda pessoa que eu vejo depois de muito tempo. É, a outra vez que eu tava na solitária eu tentei conversar com você, mas você não respondia. Eu, eu, eu não tava, eu não lembro, eu não consigo pensar em nada. Eu quero sair daqui. Saia? Você tem a senha? Eu sou policial, por que eu não teria? Você é policial? Peraí que eu não tô nem pensando direito. Ai, calma aí. Nossa, Zé, você tá todo podre. Você virou vampiro? Eu? Não, por quê? Não, não tá brilhando. Seu olho tá, tá todo negoçado. Meu olho? Como assim? Pera, peraí. Eu queria sair daqui, só que eu não posso sair. Que isso? Se liga. Tá, 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 tá todo esbagaçado, Zé. Que que é isso? É assim que tá meu olho? Tão te alimentando aqui na cadeia? Não. Eu acho que me esqueceram aqui, tipo... Ai, foca policial muito ruim, né? Faz meses que eu não vejo ninguém. A não ser por hoje, que apareceu duas pessoas. É, eu... Eu entendo. Quando eu tava preso, o foca não era dos melhores. Faz o seguinte, vem cá. Eu posso passar por aqui? Bem, eu sou policial. Tá, tá bom. Me segue. Bom, eu acho que a primeira coisa que você precisa é algo pra comer, né? É, eu não lembro nem de ter comido durante todo o tempo que eu tava preso. Pior que eu acho que eu não tenho nada que sirva pra você. Tenta comer isso. O que é isso? É comida de vampiro. Ah, não. Talvez você passe um pouco mal, mas é melhor do que nada. Eu tô meio enjoado. Ai, meu Deus. Você tá muito tonto. Ai. Tá, é o seguinte. Vai falar com calma, que senão eu não entendo. Quer sair da cadeia? Quero, eu não sei se eu vou compreender as coisas lá de fora depois de tanto tempo. Me siga. Vamos dar uma voltinha pela cidade. A gente precisa conversar. Eu acho que a cidade deve ter mudado um pouquinho desde a última vez que você tava livre. Era aqui que eu tava preso? Sim. Eu fiquei preso aqui também. Eu não sabia. Eu tentei falar com você, mas você não respondia. Enfim, de lá pra cá, a cidade mudou bastante. Tanto o bairro quanto a cidade. E o que que são todas essas coisas novas? Lojas. Tem loja de tudo. Desde cortar cabelo, lã, shopping e o meu restaurante. Que é pra onde a gente vai ir agora. Tá bom. Eu preciso comer alguma coisa. Eu sei lá, mano. Eu não sei o que fazer. Eu não sei nem pra onde. De a minha casa. A gente pode passar lá também? Todo mundo tem mais casa. O quê? Então, digamos que o pessoal tá trabalhando bastante da redecoração da cidade pra deixar tudo bonito. Sua casa era feia. Daí eles demoliram. E nem falaram comigo. Eles nem sabiam que você tava por aí. Tá, calma aí. Pra onde é a sua... Logo ali. Ali é onde? Ali? É, pode ficar tranquilo. Lá é um ambiente mais aconchegante, mais calmo. Lá você não vai mais passar mal. Tá, esse daqui é o quê? A sua... Esse é o meu restaurante vampiro. E também a base do clã dos vampiros. Mas o que que tem de vampiro aqui? Eu. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Tá bom, vai. O que que você quer aqui? Calma, calma. Nós vamos pra minha sala de reuniões. Sala de reunião no restaurante? Eu não te falei o que era a base do clã dos vampiros? E por que que você tá me levando aqui pra dentro? Porque eu não sou mais vampiro. Olha, meu olho tá vermelho, segundo você, mas eu não sou vampiro. Eu acho que você não devia tá me levando aqui, não. Entra, entra. Sente-se. Aonde? Eu esperava um lugar mais vampiro. Eu gosto dessa decoração mais italiana. Tá bom, tá bom. E as memórias boas. Enfim, o que eu queria te dizer é o seguinte. Você tá preso, passando fome, pobre... Eu não tô solto? Não, eu não posso te soltar. Mas você tá preso, sofrendo maus tratos pelo foca, pobre, sem casa e sem nada. Eu posso te oferecer tudo o que você precisa. Tipo o quê? Liberdade, trabalho, força, mais vida, menos fome, mais poderes e aliados. Uma família, pessoas pra confiar. A coisa que fez você tá preso foi não ter pessoas pra confiar. Eu tenho isso. E você pode ter também. Essa é a minha proposta. Entre pro clã dos vampiros, seja meu subordinado e viva o lado bom da vida. Eu... Você tá me convidando pra ser vampiro de novo? Só que dessa vez é diferente. Você não pode parar de ser vampiro mais. Tá, deixa eu pensar um pouco. Certo? Vai lá, sente-se um pouquinho, pensa. Tá, tá. Olha, não tá sentando nessa cadeira aqui, não. Não tá funcionando, não. Você tá nessa? Ah, nessa aqui foi, nessa aqui foi. Tá, ó. Eu tô tentando pensar aqui um pouco, mas... Eu não sei. Vai ser a mesma coisa de antes ou eu vou ter mais força do que antes? Mais força. Digamos que antes eu era apenas um vampiro de nível 2. Eu era fraco. Eu só podia transformar vocês. Agora eu sou um vampiro do nível máximo. Em breve eu vou ser um barão. E em breve um lorde. E com isso tudo as coisas mudam. Mas eu vou poder sair da cadeia? Se tu precisar de algo, eu posso te ajudar. É isso que eu ia falar. Eu posso mexer nos pauzinhos, mas... Eu não tenho o poder de te tirar da cadeia. Não legalmente. Então, o que eu ia falar era... Eu não tenho muito interesse em ser vampiro, pra ser sincero. Só que, é... Eu tô preso. E pelo que você me disse, você não pode me tirar de lá. E eu quero sair. Eu... Eu... Eu quero tá solto. E... Só que você disse que se eu virar vampiro, teoricamente você tá do meu lado. E... Você pode fazer alguma coisa por mim. Eu sempre posso fazer alguma coisa. Tá bom. Quer saber? Eu quero ser vampiro. Só que eu quero, ao mesmo tempo, ter certeza de que você vai poder me ajudar. Por fora. Então, as condições são o seguinte. Eu te ajudo no que você quer. E, em troca, nós temos um tratado até a morte. Você nunca vai deixar de ser vampiro, trair o clã dos vampiros ou trair a mim. Combinado? Então, eu não posso desvirar? Nunca. Em nenhum momento? Nunca. Só se eu deixar. Tá. Eu quero fechar esse trato. Como eu viro vampiro? Levante-se. Prontinho. E agora? Só esperar. E eu posso sair pela porta da frente aqui e ir embora? Definitivamente não. Toma. Não? E quem que vai... Bom, todo mundo me esqueceu lá na solitária, né? Eu vou dar um alô no Foca. Por enquanto, acho que é melhor você voltar pra lá antes que você comece a se machucar com o sol. Vamos. Tá, vai lá, vai lá. Liberdade! Não! Não tem como pular! E a parte de não trair? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou lá, eu vou lá. Então, você vai me levar de volta pra cadeia. Exatamente. Olha, você pode fazer um favor? Depende. O que você quer? Aproveitar que eu tô voltando pra cadeia, eu queria que você não contasse pros outros que eles me esqueceram de lá. Não lembrem eles. Bom, você vai ser vampiro em breve. Você já tem o que comer. Você já tá mais forte durante a noite. Só lembra que você vai tá fraco durante o dia. Tá bom. Melhor eu ir antes que o efeito comece a bater, mano. É, o único conselho que eu diria é... Se você for sair, saia à noite. Tá bom. Pra cá? Pra cá. Você não lembra mais o caminho mesmo? Tá tudo diferente. Tipo, o que que é isso aqui, tá ligado? Era a loja do Phantom, mudou, lembra? Aqui era a loja do Alex que mudou. Essa aqui é nova. A ponte você lembra, né? A ponte? Eu lembro. Eu lembro de alguma coisa. Eu lembro de andar de skate aqui. É. Ali embaixo o Fondio Delete morou um tempo, entre outras coisas. E ninguém fala sobre mim, nem nada aqui fora, ou... Ué, mas você não falou que não queria que eu não falasse com ninguém? Por que você quer saber se eles falam de você? É só uma pergunta. Nada, nadinha. Vocês esqueceram mesmo? Alguns comemoram que sua casa não existe mais. Mas não por causa de você, porque sua casa era feia. Ô, isso aqui não vai acionar ninguém não, né? Ninguém vai vir pra cá não, né? Não. Não agora. Acontece que eu tenho acesso à sala de controle. Enfim, te vejo em outro momento. Depois que você se transformar, se tiver fome, come um sanduíche. Se precisar de algo, me chama. E lembre-se do nosso trato. Tá, eu tô vendo só sua testa, mano. Agora você não tá vendo mais nada. Pera aí. Sucesso. Temos mais um membro. Não tão confiável, mas... Eu tenho uns planos pra ele. Vai dar certo. Confia em mim. Oxe. Que barulho foi esse? Para de atirar na minha casa. Olha lá, Jota. Você tá demitido, mano? Você não trabalha mais na polícia? Você perdeu a farda? Eu tava trabalhando hoje, sua mula. Tu não viu o que eu deixei na sua casa? Mano, eu vi aquele treco lá, mas não entendi muito bem, não. Por que que não tem um controle, não tem nada? Um HD de 1K, LG. Você acha que eu tenho 1K de item, LG? Eu tô arrumando o lag do servidor. Não sustentando você e sua família. Se vira e faz sua parte, né? Olha, mas eu queria... Ficou sem argumento, né? Ficou sem argumento, né? Vou fuzilar essa casa pra você aprender aqui, ó. Pera aí. Para de atirar na minha casa, o pagabundo. Não faz não, só. Calma. O que que você quer? Fala aí. Olha, LG, eu queria falar contigo, mano. Eu não sei se você percebeu. Eu e você ganhamos um cargo na polícia. E agora, segundo o meu prefeito Tapu, ele é igual. Ah, não. Pera aí. Você vai conversar de polícia? Deixa eu botar minha roupa de polícia. Pera aí. Entra aí. Vem. Vem cá. Vem cá. Esse é o meu restaurante vampiro. Vem cá. Vamos passar lá de reunião. Não, não. Vamos conversar aqui. Tá bom. Senta numa mesa aí. Eu vou me trocar rapidinho. Opa, meu querido. Já que vamos conversar sobre negócios... Eita. Fio, 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 fio. Ah, fio, 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 fio. Só anotar mais bonito que meu prefeito, né? Mas tá na beca, tá na beca. Obrigado. Ó, peguei um drink pra você aí. Fique à vontade. É, credo. Eu não bebo isso aí, não. Mas isso aí é de coisa de vampiro. Ô, Zé, foi caro? Quem pagou tá dormindo, Alex. Quem pagou tá dormindo. Não, quem pagou fui eu. Você vai dropar o dinheiro de volta aí. Foi daí conto. Deve comprar lá do rádio. Tá falando sério. Pode ir dropando daí conto aí. Pega aí, pega aí. Ah, foi de graça. Vai que cola, né? Enfim, e aí? Qual que é a boa? Foi de graça? Não, mas deixa aí. Deixa a decoração. Para, decoração! A boa é o seguinte, LG, eu vim falar contigo. Tá, vale. Segundo o meu prefeito Apu, todo mundo na polícia tem um cargo igual agora. Relevante. Isso. O Foca não é mais superior a gente. Todos somos um só. Exatamente. Mas todo dia o Foca fica ameaçando demitir eu e você. Ele já me demitiu 30 vezes. Sorte que ele não manda em nada. Então, LG, agora que todo mundo tem um cargo igual, se duas pessoas decidem, sendo que tem três, então vira ordem. É, eu entendi onde você quer chegar. Você quer formar uma aliança entre a gente e a polícia para desbancar aquele boca de sacola, né? Exatamente, LG. Eu quero fazer uma aliança contigo na polícia pro Foca não mandar mais em nada. Nós que vamos mandar naquela porcaria agora. Mandar não é o suficiente. Vamos fazer o que ele tentou fazer com a gente. Vamos demitir ele? Não, não, não. Demitir ia ser muito fácil. Se a gente demitisse ele, ele só ia sair da polícia. Vamos rebaixar, vai ter que olhar para cima para falar com a gente. O mundo girar. LG, eu acho que eu tive uma ideia, mano. Eu vou preparar uma roupinha e amanhã eu falo contigo. Tá, então, aliança formada? Aliança formada, gostei do seu restaurante. Você tem outra daquela bebida lá? Tenho, ali na sua frente, ali, ó. Ali é onde? Tá, tchau, tchau. Ah, mal previsível, mal. Toma, mano. Ih, desviou. Quem diria? Eu estava atrás de mais uma pessoa para os vampiros e arrumei uma aliança na polícia. Agora sim, hoje o dia rendeu. Vamos colocar a mão na massa agora e vamos começar a dominar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.